Minha tia é a menina que queria uma estrela pegar Com seu jeito de ser toda colega Sempre no agito e toda se apega Não satisfaz somente em sonhar Quer ver acontecer, faz realizar Mirandinha é a menina que queria uma estrela pegar Quando bota uma coisa na cabeça Cria ideia e espera que floresça Escute e bata e quieta, mas esperta Não desanima, faz a coisa certa Mirandinha é a menina que queria uma estrela pegar Mirandinha é a menina que queria uma estrela pegar Menina estrela, estrela menina Brilha, brilha por ela Será ela que sozinha ilumina Quer ver acontecer, faz realizar Mirandinha é a menina que queria uma estrela pegar Mirandinha é a menina que queria uma estrela pegar E as estrelas continuam tão distantes Mirandinha é a menina que queria uma estrela pegar E as estrelas continuam tão distantes Mirandinha é a menina que queria uma estrela pegar E as estrelas continuam tão distantes E as estrelas continuam tão distantes